Tiazinha do Óleo Pastel forma banda de Heavy Metal. Raça Negra ganha prêmio de maior banda de Black Metal do Brasil. E você vai ver também uma moto bateria. É isso mesmo, Fátima. Uma moto bateria. Boa noite. Motociclista hiperativo, ele faz o que é uma bateria na moto, Fátima? Ele faz uma bateria na moto. Que ideia genial, Fátima. Por que eu não tive essa ideia, Fátima? Uma senhora na praia está abalando a internet e vendendo pastel. Raio Pastel! É pra isso que eu pago a internet, Fátima. É exatamente pra isso que eu pago a internet. E vamos ver agora o que os internautas prepararam com essa tiazinha do Óleo Pastel. A tiazinha está possuída pelo demônio. Inclusive bandas de metal que estão precisando de uma vocalista aí que berra. Indico a tiazinha do Pastel. O vídeo está abalando a internet e há um rapaz tocando em CDC com a sua máquina de lavar. Olha só isso, Fátima. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Você já ouviu falar de black metal romântico? Não? Pois a galera do bonde do metaleiro aprontou uma. E você vai conferir agora. Ficou ó, uma bosta. Os comentários são a melhor parte desse vídeo. Vamos agora com a previsão do tempo. É com você, gótico das trevas. Mas bagulho, olha só. Eu vou te falar a previsão do tempo. Porque eu sou um gótico das trevas gaúcho ainda por cima. Então, eu vou te falar. Aqui no Rio Grande do Sul está bem frio, tá? Na Bahia, então, está congelando. E assim, meu, eu tenho um pouco também uma influência meio paulista. Então, eu sou um gaúcho paulista. Assim, gótico das trevas. Entendeu, meu? Bate, coisa de louco. Manaus mesmo, tá? Olha só, o frio é o... O polo ártico está em Manaus, meu. Espera aí que estão me ligando aqui, meu. Vamos ver quem é. Alô? Ah, é a Frozen, meu. A Frozen chegou no Brasil, claro. Ela chegou aqui e veio a friagem. Ó, está tocando de novo. Estou falando com ninguém. Eu sou um péssimo ator. Seguindo a onda de Luan Santana, Anitta diz que também vai fazer canções de heavy metal. Opa, parece que estamos com o link ao vivo aqui da Anitta estreando no metal. É isso mesmo? Parece que a produção tem provas de que a Anitta realmente é do metal mesmo. É isso, Fatma? A Anitta realmente é do metal. Tem provas aqui porque tem imagens dela batendo cabeça, fazendo uma roda punk com o Fábio Porchat no programa da Regina Gazel Esquenta. Aí, ó. Tá voltando alguém aqui do pesadão, do rock, sabe? Esse programa tá com muito papagaio, esse negócio de pagodinho, de funk. É incrível que a gente passa nessa vida, né, Fatma? Olha só o ponto que a gente chega na vida. Mas se repara bem, assim, se der um zoom na cara dela ali, vai ver que é a Anitta sem plástica na cara. Então dá pra saber se é a verdadeira Anitta ou se é uma das 23 sócias que ela tem. Agora vem a pergunta interativa pra gente interagir aqui nos comentários. Se você pudesse ser um rockstar por um dia, um dia, assim, ó. Um dia você pode ser o rockstar, tá ligado? Quem você seria? Deixa aqui nos comentários, eu quero ver. Eu acho que eu seria um chimbinha, Fatma. Um chimbinha pra rockstar, foda. Ah, não, isso aí é o guitarra humana. Então eu seria uma fusão do chimbinha com guitarra humana, mas é... Mas isso não pode. Você pode ser um rockstar só. Só pode ser um só. E atenção, galera da Bahia. Estarei aí dia 14 de janeiro para um show no Serrinha Games, na Bahia, Serrinha. Quero ver geral lá. Me segue aqui no Instagram. E é isso, galera. O JM vai ficando por aqui. Fique agora com o Big Brother Brasil. Dá like.